Nova pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra a queda do investimento público em infraestrutura. Os investimentos públicos em infraestrutura no Brasil caem desde 2010 e a situação piorou nos últimos anos. Hoje o gasto corresponde a menos de 0,5% do produto interno bruto. Ao incluir o setor privado, a cifra aumenta um pouco. No ano passado foi de 1,6% do PIB, ainda muito menos do que o necessário para uma economia funcional. O valor corresponde a 135 bilhões de reais. Só para manter a estrutura já existente no país, seriam necessários 344 bilhões de reais por ano, o que corresponde a 4% do PIB. Essa redução dos investimentos impacta o dia a dia do cidadão. Estradas mal conservadas são um risco a motoristas e passageiros. Sem a expansão e a manutenção das redes de fornecimento de energia, o risco de apagões cresce. E a falta de investimentos em saneamento básico expõe a população a doenças. Com o Estado ausente, o jeito tem sido tentar atrair recursos do setor privado, através de concessões e privatizações. Hoje o setor privado já é responsável por 70% dos investimentos em infraestrutura no Brasil. Opera, por exemplo, quase 25 mil quilômetros de rodovias, que correspondem a 12% da malha pavimentada no país. A iniciativa privada também já é responsável por 44 aeroportos federais, 367 terminais e estruturas portuárias e 30 mil quilômetros de ferrovias. Vale destacar o avanço que foi o PPI, o Programa de Parcerias de Investimento, e os diferentes leilões e certames e transferências de ativos ao setor privado. Mas a gente também precisa que, nesse momento, o investimento volte a ter um papel crucial na execução orçamentária da União, Estados e Municípios. O principal entrave à volta do investimento estatal em infraestrutura é o teto de gastos, a lei que restringe o crescimento de gastos públicos à inflação do ano anterior. Então, dentro desse cenário, se a gente quiser, de fato, acomodar mais gastos, principalmente gastos com investimento, não adianta a gente ter receita bobando, não adianta a gente ter meta de dívida, a gente tem que ter espaço pelo lado da despesa.